A tartaruga que canta Batuca do fantasma C de cabeça B de derp, super saiyajin É de doa natal F de fogo G de gostoso VH de homem minhoca O id inesperado Joga aqui na grama L, lá 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 M, misericórdia L, Naruto A, F, P Privado de lego Q de, esqueci o seu caracol R de, robô, super pato S, se inscreva-se P de, três inscritos O de, um milhão P de, ai cara me ajuda X do que que é Zezinho